Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Amanhã do dia 30 de novembro, na sexta-feira, para quem trabalha no serviço público, último dia do expediente. E para todos nós, último dia do penúltimo mês do ano. E um forte convite a uma reflexão. Geralmente as pessoas deixam para fazer essa reflexão quando chega dezembro. Mas vamos fazer uma avaliação dos 11 meses que se passaram, que terminam hoje. Para que em dezembro você já comece a colocar em prática as coisas que você acha que não fez durante todo o ano. E que em janeiro você já comece com essas práticas fazendo parte da sua rotina. Por que deixar só para o ano que vem certas mudanças de comportamento? Você pode mudar a partir de hoje, que é o último dia. Minha amiga Maria Clonice, um abração para você. É o último dia do penúltimo mês. E começar o último mês de maneira diferente, minha amiga Fernanda. Vendo erros de acerto, Carlos Antônio, minha amiga Morena Lopes, avaliando perdas e ganhos. Mas lembrando sempre, minha amiga Lígia, que de tudo que existe na Terra, a criatura mais importante é o ser humano. É tão importante que se você tiver uma casa linda e enorme e morar só, essa casa fica meio sem graça, minha amiga Valquíria. Se você tiver um carro bonito, não tiver com quem andar, essa casa, esse carro também não vai ter tanto valor. Portanto, faça uma avaliação como foi em seu 2017, esses 11 meses, 2018 aliás, em relação ao próximo, em relação ao seu vizinho, seus familiares, esposa, filhos. E nessa avaliação, vá pesar erros e acertos e procure o caminho da correção. Tá bom, meu amigo José Rocha? Um abração para todos vocês. José Rocha, assim que você tiver informação, por favor. Se o senhor para mim, você disser que o dia do nosso amigo Anilo, passe aí para a gente. Só que, meu amigo, eu sei que é agora, amanhã, mas o detalhe, local, horário, eu ainda não estou sabendo. Passa aí para a gente, por favor, tá bom? Então, pessoal, um abração para todos vocês que acompanham o nosso trabalho, o quartel, o plantão sossegado. Estivemos agora há pouco falando com o subterno de Pedro Silva, sem entrevista, claro. Mas tivemos a informação de que foi o plantão tranquilo. Graças a Deus, que Deus continue a abençoar os nossos dias. Teremos um final de semana de paz, tranquilidade, o mês de dezembro cheio de bênçãos e que nós sejamos, para os nossos, uma espécie de Papai Noel. Mesmo que não dê presente, mas que sejamos nós o próprio presente. Um abração a todos, um abração para minha amiga Nedina, meu amigo Luan, minha amiga Eladio Guia. Abração, muito obrigado. Portal JC, 24 horas com você.